...individual para este jogador do ABC, que também se tem destacado ao nível da Seleção Nacional e agora fazer o primeiro golo para a equipa do ABC. Aliás, ele é o melhor marcador desta edição da Taça Challenge. Rouba de bola de Pedro Seabra depois do trabalho de Pedro Spínola, mas chamar a atenção o Arthur da partida por uma eventual falta do... ...desejava. Agora vem o Hugo Rocha a recuperar a bola, pode ser mais um ataque rápido para a equipa do ABC. Pedro Spínola a solicitar ali a Fábio Vidrago, faltaram uns centímetros. E agora tentava surpreender Mark Winkler, estava adiantado em Manuel Ribeiro, mas o jogador central importantíssimo para esta equipa do ABC sendo de gravidade baixo, que poderá ser um handicap no handball, neste caso, que há por ser também uma vantagem. E grande movimento de Pedro Spínola a dar vantagem, a primeira vantagem no encontro para o ABC. Falta ofensiva, vem aqui no grilo, Seabra. Era a solicitar o Hugo Rocha, já não estava à espera desse passe. Menor Ribeiro agora, excelente, a antecipar-se este passe para o contra-ataque. Seabra, vem na tinta, excelente no remate, a fazer o 6-3 para a equipa do ABC, Pedro Spínola, o 17 da formação bracarense. Excelente a resposta da equipa do Vakerton, jogo passivo em risco. E agora grande golo para Lucas von Desveden, um nome difícil de pronunciar, e já marcou dois golos, mas também já teve ali a resposta de Manuel Ribeiro várias vezes. E agora foi na raça Pedro Spínola a fazer o 8-5. É o segundo do Vakerton, jogo passivo em risco. E agora grande golo para Lucas von Desveden, um nome difícil de pronunciar, e já marcou dois golos, mas também já teve ali a resposta de Manuel Ribeiro várias vezes. E agora foi na raça Pedro Spínola a fazer o 8-5. É o segundo golo central a comandar o ataque da equipa do ABC. Vai vir, Drago. Pedro se abre, aqui arranja espaço para Pedro Spínola. Zara bater a bola ao posto da baliza do Vakerton. Mantei-se o 9-6, com agora chegarmos aos 15 minutos, que até não tem grande estatura, não é necessariamente negativo. guarda-redes com 1m85, mas para o handball internacional é habitual vermos também guarda-redes com alta estatura. Emanuel Ribeiro, um pouco mais alto, mas poucos centímetros também, 1m89. Era falta de Pedro Spínola a não permitir o ataque de Isailovic. O treinador de regresso para orientar em termos ofensivos a equipa. O Spínola, Mano Grilo também aqui na ala direita, espaço para Pedro Spínola. Remate sempre difícil de defesa para Marcos Winkler. Por isso, mais um golo para Pedro Spínola, 11-9. Para Isailovic, o jogo passivo, os adeptos da equipa do ABC, mantém a posse de bola, a formação do Vakerton. Agora sim, passivo, mas faltantes para a formação, a formação do Vakerton. Central do ABC, situação que pode alterar-se no futuro, sem a necessidade deste equipamento. Pedro Spínola para o remate, fazer o primeiro desta segunda parte, 16-11, para a formação do ABC. O quarto golo para o Contava. Agora sim, em vantagem numérica, a equipa do ABC com a entrada de Hugo Rocha. Pedro se abre, Nuno Grilo. Pedro Spínola com espaço, colocar a bola ao primeiro posto e a fazer o 17-12. O estado imparável, o lateral direito da equipa do A. A entrada de Pedro se abre, que vai trocar com Emmanuel Ribeiro. A equipa do ABC ter a oportunidade agora há muito tempo, vai soltar a bola, aliás, por parte de Pedro Spínola. A falta, beneficiar a formação do Vakerton. Ele também enorme entre os postos, o que atesta também por aí a qualidade deste Emmanuel Ribeiro. Pedro se abre a simular o remate, passe para Pedro Spínola, mais uma vez a ter azar. Demasiada pontaria a bater na barra da baliza de Marcos Winkel. Resposta do Thun. Ah, e citar o Hugo Rocha. Foi travada em falta. E se abre. Pode aumentar outra vez para nove golos de diferença. E do Spínola, remate a surpreender ali ao primeiro posto, Andrés Mertz. Salva de palmas. Pedro Spínola, não no grilo. Spínola, novamente, remate contra o bloco, mantém a posse de bola. Não está fácil chegar ao vigésimo terceiro golo para a equipa do ABC. Já teve várias oportunidades. Pedro Spínola, Pedro se abre. Acordo que estamos a ver a segunda, a primeira mão, aliás, dos quartos final da Taça Challenge. O Spínola, agora com o espaço, remate ao primeiro posto. Já não surpreendeu o Andrés Mertz. Agora falta sobre Carlos Martins. Ali o choque do número 19, Stefan Wohl. E agora um chega para lá ali de Stefan Wohl. Ele que na primeira parte só levou dois minutos. Parece não estar muito satisfeito com o decorrer da partida. É normal. Agora vai ele para o contra-ataque. O remate para a defesa de Emanuel Ribeiro. Outros elementos da primeira linha. Pago Fidrago entrar para o segundo pivô. Espaço também criado por parte do Hugo Rocha. Pedro Spínola. Pedro se abre novamente. Spínola tenta o remate mais uma vez à barra. Pedro Spínola já marcou vários golos, aliás. E agora mais um golo de Leni. 2004-2005. Na altura com vantagem para a equipa do Vacartone na final. O OVC ainda não conseguiu vencer. E agora golo de Pedro Spínola. Apesar ali dos contrariedades que procuraram criar a equipa do Vacartone. Mais um golo para Pedro Spínola. Pedro Seabra. Pedro Spínola. Remate para a boa defesa de André Merce. Bem agora excelente o esforço de Hugo Rocha. Mas a considerar violação da área. Em nove golos de vantagem para o ABC. A equipa do Vacartone a acertar agulhas em termos ofensivos. E agora bem excelente Pedro Spínola em termos individuais. Desbloquear aquela jogada. Mais um golo para o lateral. Ao lugar de Emanuel Ribeiro. Para organizar o ataque. O número 7 do ABC. Agora Miguel Saramento pode ser o remate. Excelente remate de Pedro Spínola. Mais uma vez em destaque. O melhor marcador da equipa do ABC esta tarde. Demorou um pouco mais a regressar ao banco dos suplentes. Ao ir para o banco dos suplentes para trocar. Agora volta ao terreno de jogo. Para puxar pelos adeptos. Pedro Spínola remata a barra mais uma vez. É o quarto remate de Pedro Spínola aos ferros. Vamos com 27 minutos e 44 desta segunda parte. Estamos no pivô. Duplo pivô com Hugo Rocha e João Pedro Gonçalves. 10 segundos para o final. Pedro Seabra. Pedro Spínola. E agora o mau passo para... E ainda consegue a defesa. Excelente Emanuel Ribeiro. Excelente momento do guarda-redes do ABC.